Bom, esse vídeo aqui é um pouco diferente, porque é bem diferente do comum aqui no canal. Eu faço até um desafio com você, ok? Vou fazer um desafio com você. Sério, aproveita e já deixa o like nesse vídeo e compartilha com seus amigos. Você vai ver o quão bizarro é esse daqui. É sério, basicamente nesse vídeo aqui você só consegue comentar Roblox. Você não consegue comentar mais nenhuma outra coisa. Você só consegue comentar a palavra Roblox. Você quer ver? Vamos fazer uma aposta comigo? Você vai fazer dois comentários. Você vai comentar Roblox aqui e você vai comentar qualquer outra coisa. E você vai ver que só tem como comentar Roblox. É sério, um desafio muito insano que eu tenho aqui pra você. E manda esse vídeo aqui pro seu amigo se você perdeu o desafio. Meu amigo, a maior aposta é que você só consegue comentar Roblox nesse vídeo. Você só consegue comentar Roblox nesse vídeo. É impossível você comentar outra coisa. Eu duvido aparecer outra coisa no comentário sem ser a palavra Roblox. Roblox. É sério, é sério. Vamos ver. Então basicamente é isso, beleza? Comenta Roblox aí pra você estar aparecendo e fazendo parte da lista dos campeões. É isso. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau.